Olá galerinha, hoje eu vou gravar mais um vídeo que é mostrando minha comprinha da semana Será que vai ser da semana? Porque eu acabo coisas de slime assim E é comprinha de slime, não é comprinha qualquer não E gente, eu tô muito feliz porque eu vou mostrar uma coisa que é muito difícil de alinhar, muito, muito Então se você quer assistir, vem nessa! Esse dia chiclete natalmente vai ficar Gente, primeira coisa Eu, o Ariel, gente, eu não trouxe o Ariel porque... Gente, quem não sabe o Ariel, o Ariel é o que dá ponto na slime, no sabão líquido Aí eu coloquei aqui dentro Desculpa, gente, eu tô na chá que tem muito barulho, tem muito vento Eu não trouxe o Ariel porque eu deixei em casa E, gente, eu tô com muito medo porque tem gafanhoto E eu tampar... Essa é cola da coala Ui, ui, ui Eu amo Gente... Gente, é assim, quando eu tô fazendo nada, 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 nada Nada passa Mas quando eu vou gravar um vídeo, ó É o barulho que sobe Comprei espuma A famosinha, né, então Comprei vários glitters Gente, a loja que tava isso era o que eu amei O que eu pirei Esse glitter de coraçãozinho Não é um glitter, não, é uma lantejoula, né? Tipo um lantejoula Esse glitter arco-íris Esse glitter azul Que tá muito roubando Porque, olha Olha o tamanzinho que o glitter veio Olha a diferença Foca, hein? Tá vendo? Vem muito pouco Muito pouco, não Vermelho E prata Aqui Prata Vermelho Prata, vermelho, arco-íris e azul E o coraçãozinho Vou mostrar a água boricada Gente, é normal comprar água boricada, né? Comprei bicarbonato, né? Gente, eu tô muito nervosa pra contar isso Olha, gente Isso é muito difícil Acho que eu não sabia que existia Enjuázer Gente, não existiu É uma das outras Sei lá É uma papelaria muito, muito, muito Que, sabe? Que é muito Como é que se fala? Muito atualizada Porque é isso Mano Vem um monte de cor, gente Eu fiquei muito feliz É uma massa de EVA Pra deixar isso lá embora E não 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 Eu não tô As cores Tem as cores Lilás Rosa Marrom E vermelho Acho que tem algum Aqui em cima Mas eu não vou abrir agora E ó É muito legal Porque você abre aqui E tem um negocinho Que dá pra abrir E dá pra fechar E guardar a massinha Porque ela seca, né? Então chega de enrolar E eu vou ficar mais ansiosa Gente, eu não tô pedindo Cola Transparente Gente Não existia aqui Gente, não é cola isopor Antes que todo mundo me pergunte Não é cola isopor Gente, eu não me trans... Espera ainda Ó Aqui, ó Tô muito animada Vem, vem, vem Ai, diz de novo Gente Olha o nome Transparente A cola isopor Tá bom? Porque é muito diferente Gente Gente, eu não... Sério, eu juro que eu não tô acreditando Gente, aí... Como se eu sou muito exagerada Eu não comprei só um Porque é muito difícil de achar Opa Eu comprei Dói Gente, eu tô muito feliz Gente, eu nunca tive um cola transparente Só isopor Então... Ai, gente Eu só tô encerrada Tranquilo Então Se você gostou Deixe se eu gostei Se não gostou Deixe se eu gostei também Gente Se você gosta de cola transparente Já se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Ó E dá like Gente, eu vou gravar vídeo Fazendo minha primeira slime Transparente Gente, eu vou Transparente Gente Não pode comer, hein Criança Então Beijos Tchau